Música Lumenau, sexta-feira, 26 de setembro de 2014. Acompanhe agora no TVL Notícias. Nove requerimentos e dois projetos de lei foram aprovados na sessão ordinária desta quinta-feira. Realiza da Oktoberfest, faz visita à TVL e convida público para a festa deste ano. Vereadores mirins reuniram-se esta manhã para a 12ª sessão ordinária desta legislatura. Essas e outras informações do TVL Notícias que está começando. A importância da doação de órgãos será lembrada aqui em Blumenau numa ação de hospitais e do poder público. O evento acontece amanhã de manhã, a partir das nove horas, nas escadarias da Catedral. A Câmara de Vereadores aprovou ano passado uma lei que institui mês e dia para a conscientização deste tema. Proposta de autoria do vereador Adriano Pereira. Estão programados para amanhã distribuição de panfletos, serviços de saúde, além de depoimentos de pessoas que foram transplantadas e também o lançamento de balões e laços verdes. Vereadores mirins se reuniram em sessão ordinária na manhã de hoje. Com o objetivo de promover o censo de cidadania nos jovens blumenauenses, aconteceu nesta manhã a 12ª sessão ordinária da Câmara Mirim desta legislatura. Logo no início da reunião, utilizou o espaço na tribuna Renildo dos Santos, conselheiro tutelar que retribuiu a visita dos pequenos parlamentares na unidade do centro. Hoje eu estive aqui, primeiramente, para agradecer à Câmara Mirim pela visita feita à nossa unidade nos cursos de extensões que a gente tem e também porque eles são propagadores da informação. Eles estão em uma situação ímpar dentro da escola, representando o seu município, ou sua unidade escolar dentro do município. Então, para nós, quanto conselho, ele é muito rico. Os vereadores mirins também utilizaram a tribuna e explanaram diversos assuntos de interesse da comunidade. Fernanda da Silva falou dos cuidados que a comunidade tem que ter com o descarte correto do lixo. O fato de ser uma coisa importante, de a gente precisar reciclar o lixo, principalmente diante da situação que a gente teve que enfrentar no desastre de 2008, para que isso não venha a acontecer por conta da despreocupação da população com o lixo, que também é um tema que tem que ser abordado com muita importância. O vereador Patrick Andriani falou sobre os malefícios do álcool na sociedade. Eu quis trazer porque desse tema do alcoolismo, pois é um tema que vem se destacando muito e muitas pessoas não levam a sério. Mas nem por isso não deixa de ser um tema importante, que vem trazendo muitas mortes no Brasil e se nada for feito, e a tendência é só aumentar cada vez mais o nível de morte. Já Thomas Staruca fez uma análise sobre os números do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, divulgados no mês passado. O Brasil está investindo, tem muitos investimentos no ensino, mas ainda falta muita coisa para a educação no Brasil conseguir progredir, como há de países como os Estados Unidos, Canadá, países mais desenvolvidos que têm um nível de educação melhor. Acompanharam toda a sessão ordinária, vereadores do município de Piracuara, no Paraná. Eles vieram conhecer o programa Vereador Mirim de Blumenau, que é modelo para o Brasil. A gente observou que a educação é o caminho correto para que as coisas possam acontecer. E quando nós observamos a Câmara Mirim, isso nos deixou encantados por saber que é uma forma de educar os nossos futuros políticos para que tenha uma boa representatividade. Então, conhecendo a história de Blumenau, nós viemos até aqui para conhecer como funciona, como é que a gente tem dado certo, para que a gente possa também implantar na nossa cidade. Cinco requerimentos de autoria do vereador Adriano Pereira foram aprovados em plenário. O parlamentar questiona a Prefeitura sobre quando vai ser reaberta a ligação Velha Garcia, passando pela rua Ville Henkels. Cobra uma área de lazer no bairro Velha Grande, pavimentação da rua Rogério de Andrade e também a resolução do problema da rua Nelson Chirã, interditada desde 2008 na região do Zendron. Adriano Pereira ainda quer saber da Prefeitura quando a Secretaria de Saúde vai resolver problemas de internet nos postos de saúde. E veja a seguir. Nove requerimentos e dois projetos de lei foram aprovados na sessão ordinária desta quinta-feira. Realiza a da UF Soberfest, faz visita à TVL e convida público para a festa deste ano. TVL Notícias volta já. TVL Notícias volta já. Uma campanha da Justiça Eleitoral de Santa Catarina. O Plenário da Câmara de Vereadores recebe na próxima terça-feira, às sete horas da noite, uma audiência pública sobre mudanças de zoneamento urbano em Blumenau. Serão apresentados pela Prefeitura e avaliados pela comunidade 30 pedidos de alterações em 17 bairros. Depois da audiência, os processos ainda precisam da aprovação do Coplan e apreciação dos vereadores em plenário. Já no próximo domingo, às seis horas da tarde, o Plenário do Legislativo vai receber um evento da Academia Catarinense de Letras Jurídicas. Contagem regressiva para a 31ª Oktoberfest. Nesta semana, a realeza da festa visitou a TVL. Há menos de duas semanas, para começar a maior festa popular de Blumenau, rainha e princesas da Oktoberfest fizeram convite pessoalmente à nossa equipe. O trio de realeza visitou as instalações da TVL e convidou blumenauenses e turistas para prestigiar a 30ª edição da Oktoberfest. Este ano, a gente está com bastante novidade. O Kinderplatz para as crianças, durante a semana, ele é gratuito. E também tem o Biergarten, a praça de alimentação. Então, a festa abre às 11 horas e vai até à noite. São algumas novidades que estão tendo este ano. E a gente espera que seja um público muito bom, que o pessoal da cidade também venha participar com a gente. A gente espera todo mundo lá na nossa festa. Durante a visita na TVL, elas conheceram a nossa redação, salas da técnica e o estúdio onde são apresentados os programas e jornais. A realeza escolhida no final da Oktober do ano passado permanece na função até o último dia da festa deste ano. A gente divulgou a festa o ano inteiro. Esperamos tanto por ela, mas ao mesmo tempo dá aquela tristeza, pois está acabando o nosso mandato. A Oktoberfest deste ano vai de 8 a 26 de outubro. Serão 19 dias de atrações no Parque Vila Germânica, além dos seis desfiles na Rua 15 de Novembro. Nos 12 meses que antecederam a festa deste ano, rainha e princesas foram responsáveis pela divulgação por diversos lugares. Nós estivemos em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Foz do Iguaçu, estivemos no Paraná também. Todos esses trabalhos foram feiras, congressos, eventos relacionados ao turismo mesmo, nos quais a gente leva o nome da festa e o da cidade também. Em nenhum dos eventos a gente teve uma resposta negativa do público. Só coisas positivas e todos falando, não, nós vamos, vamos estar presentes, esperam que realmente venham. Agora a gente muda de assunto e fala de eleições. Dia 5 de outubro nós vamos eleger o presidente do Brasil para os próximos quatro anos. Desta vez, 11 candidatos estão nessa disputa. Para ser eleito em primeiro turno é preciso a maioria absoluta dos votos válidos. E você sabe o que faz o presidente da República? A equipe de reportagem do Tribunal Superior Eleitoral preparou uma série especial para mostrar para a gente as funções de cada cargo em disputa. O primeiro é o de presidente do país. Cabe exclusivamente ao presidente editar medidas provisórias com força de lei em caráter de urgência, editar decretos, exercer comando das Forças Armadas, enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual e o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O presidente também pode propor emendas à Constituição, projetos de leis e possui o direito de rejeitar ou sancionar matérias aprovadas no Congresso. Mas o presidente faz muito mais. É ele que estrategicamente escolhe os nomes de quem vai ocupar cada um dos ministérios e ajudá-lo a nortear os rumos do país. Está nas mãos do presidente a garantia da defesa nacional, das políticas de saúde e educação, a condução da diplomacia e da política econômica brasileira. As obrigações começam no dia da posse, que, de acordo com a Constituição Federal, deve ser realizada sempre no dia 1º de janeiro. Lembrando que no domingo de eleições, a TV Legislativa, em parceria com a TV Assembleia, mostra para você o dia a dia da votação aqui em Blumenau. E depois das 5 horas da tarde, você vai acompanhar com a gente de forma ininterrupta a apuração dos votos e a relação dos eleitos. Não perca, é no domingo, dia 5 de outubro, aqui pela TVL. Agora voltamos a falar dos trabalhos na Câmara de Vereadores. Parlamentares aprovaram requerimentos e projetos de lei em mais uma sessão ordinária. Na sessão ordinária desta quinta-feira, utilizou à Tribuna Livre o membro da Cooperativa de Reciclagem de Blumenau, Leonildo Machado dos Santos. Ele pediu o apoio dos parlamentares para que o Executivo incentive mais a Cooper Blue. Atendendo o requerimento do vereador Marcelo Lanzarim, o presidente do Poder Legislativo determinou a criação de uma comissão temporária. Esta comissão vai acompanhar a elaboração do plano de carreira dos servidores da área da saúde. Por isso, a minha sugestão, e foi aprovada aqui para essa casa, já se criou essa comissão de acompanhamento, uma comissão temporária de acompanhamento da elaboração do plano de carreira dos servidores da saúde. Ainda durante a sessão, os parlamentares aprovaram o projeto de lei que autoriza o Executivo a contrair empréstimo de 10 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal. Diante desse projeto tão importante, nós tivemos um olhar diferenciado para os outros que estiveram na nossa pauta, até porque são recursos da Caixa Econômica Federal que vêm para o nosso município. E com certeza, aos dias, tão logo que veio esta casa, este projeto, os recursos são muito bem aceitos, até porque serão muito bem aplicados e com certeza, por isso, recebeu também a sua unanimidade de todos os senhores vereadores. Outro projeto de lei aprovado prorroga o prazo para a prestação de contas do Hospital Santo Antônio. Este projeto prevê a prorrogação do prazo exclusivamente desse recurso que veio destinado à construção da Casa Mata do Hospital Santo Antônio. Os vereadores também aprovaram nove requerimentos. Eu fiz um requerimento, apresentei na sessão de hoje, um requerimento à nossa Polícia Militar. Infelizmente, ela sempre trabalha com baixo número de efetivo, mas a comunidade também não pode ficar à mercê e desassistida. E a comunidade da Rua Bahia solicitou mais ronda policial, principalmente naquela proximidade de onde tinha a balsa, porque muito vandalismo, suspeita de consumo de drogas. Então, nós solicitamos à Polícia Militar ronda para garantir segurança à população ali da Rua Bahia. Até 2018, a FURB continua sob comando do reitor João Natel. Titular da cadeira recebeu a maioria dos votos de servidores e acadêmicos durante a eleição desta semana, que pela primeira vez teve chapa única. Natel recebeu 1.677 votos válidos. Dez eleitores votaram em branco e 189 anularam o voto. O reitor João Natel assume o segundo mandato na FURB em janeiro. A partir do final deste mês, hotéis, pontos turísticos, restaurantes e táxis começam a receber um novo guia focado em atrações gastronômicas. São restaurantes, bares, botecos, fast food, confeitarias e outros estabelecimentos que podem atrair turistas interessados na gastronomia. A iniciativa são de empresas e entidades ligadas às áreas de turismo e eventos. Vamos ver como fica o tempo neste final de semana aqui em Blumenau. Confira aí. E durante a tarde desta sexta-feira, então, a gente continua com bastante nebulosidade aqui em Blumenau e algumas aberturas de sol. Inclusive, a temperatura vai entrar em elevação e faz calor. A máxima aí oscila em torno dos 27 graus. Mas, entre o fim do dia e a noite, as áreas de instabilidade que se formam a partir de um sistema de baixa pressão no Paraguai, avançam em direção ao Vale do Itajaí e trazem mais uma vez as pancadas de chuva. E para o fim de semana, então, o tempo continua instável. O céu... E o céu, então, com bastante nuvens, alternado aí com alguns momentos de chuva. A temperatura máxima oscila em torno aí de 23 graus. Com a previsão do tempo, direto do Alerta Blue, Gustavo Vera. Hoje a gente mostra uma imagem da década de 60. Alunos da Escola Reunida Municipal, professora Alice Thiele, celebraram o Dia da Árvore com a plantação de uma muda de pinos heliote, doada pelo Instituto Nacional do Pinho. Isso aconteceu em setembro de 1964. Para você rever as nossas reportagens da semana, é só entrar no site da Câmara de Vereadores ou acompanhar o resumo da semana aqui pela TVL, sábado e também no domingo. Mais informações do Poder Legislativo Blumenauense estão na internet. Muito obrigado pela sua companhia, um excelente final de semana para você e até a nossa próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho